E pra começar o final do segundo, vai de poder que tá junto com a corda Forte, forte, senão tá de la coxa e não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho está postando o peito, chama atenção e o que te impressiona Pra ser um live e uma mente hot, que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, me deu mais para...